Douglas, explica melhor, foi um confronto, um tentativo de assalto, o que aconteceu? Na verdade um confronto, viu? PH, boa noite pra você, boa noite pro pessoal de casa novamente. Isso aconteceu depois de uma denúncia que o CPE lá de Trindade recebeu da região leste da cidade, um local lá estaria sendo usado para desmanche de veículos. Só que quando os policiais chegaram lá no local, descobriram que o esquema era bem maior e foram recebidos a tiros pelos dois bandidos que estavam neste local. Quem vai dar mais informações pra gente é o Major Paiva que está aqui. Major, boa noite pro senhor. Vocês então receberam essa denúncia, chegaram lá e foram recebidos a tiros. Explica pra gente o que vocês encontraram e o que aconteceu. Sim, boa noite. Equipe de CPE, CPE Trindade, dessa RPM, deslocaram até o endereço informado via denúncia que seria um local destinado ao desmanche de veículos, bem como ao acondicionamento de produtos ilícitos, produtos esses, armas, drogas, um QG do crime. Os policiais durante a averiguação foram visualizados, foram recebidos a tiros, não tendo outra opção a não ser revidar a injusta agressão. Dois agressores, dois criminosos, faccionados com extensa ficha criminal, foram atingidos e foram a óbitos no local. Agora quando vocês chegaram lá e foram averiguar toda a situação, encontraram até explosivos. Exatamente, durante os trabalhos de prestar o socorro médico aos feridos, foi localizado ali dois explosivos que nos fez ter a necessidade de acionar o BOP para fazer a detonação dos explosivos. Quer dizer que o esquema poderia ser também com explosão de caixa eletrônico? Sim, tudo indica, justamente pela ficha extensa dos dois criminosos, que inclusive um utilizava identidade falsa, adulterada, e por outros elementos que encontramos no local, quais sejam aqueles alicates de corte a frio. Agora, Major, só para a gente encerrar, um desses faccionados, como o senhor disse, tinha uma vasta ficha criminal, né? Uma vasta ficha. Ele tinha mais de dez homicídios, dois por porte ilegal de arma de fogo, dois roubos com emprego, justamente qualificado por emprego de arma de fogo, tendo também participação na facção Comando Vermelho, apontado como 02 do Comando Vermelho da região Trindade Leste. Olha, eu gostaria de agradecer o senhor e também os dois militares que estão aqui ao lado, vieram lá de Trindade para trazer essa informação para a gente, viu, o Magno e também o PH, porque eles fecharam o cerco contra esses criminosos, foram recebidos a tiros, só que os bandidos se deram muito mal e eles descobriram um esquema bem maior, sendo utilizado inclusive aí, eles estavam utilizando, como o Major disse, até explosivos. Eu volto com vocês. Obrigado, Douglas, pelas informações.